Acelerando na pista Hoje não tem pra ninguém O asfalto é cinza, a direção vai além Sou a força do vento que te leva à frente No toque pit do meu carro sempre estou prendido Com a chegada em vista, eu penso fundo na ré Fugir o banho a mil, hoje o pódio me espera Invencidade e adrenalina virão Hora de voltar para o Domingão de Interlagos O repórter Edu Elias continua contando as aventuras De quem foi curtir o gelado fim de semana No autódromo paulistano Agora com uma das mais tradicionais corridas Do nosso calendário 117 voltas Ou 500 quilômetros de Interlagos Essa competição tem um aspecto festivo Atrai carros e pilotos de todo tipo Do Fusca A Ferrari O Fusca veio do Mato Grosso do Sul Foi projetado pelo próprio piloto Nilson Sintra E corre com o filho José O Nilson tem um orgulho danado do carrão Já a Ferrari veio do Rio de Janeiro A equipe Tec Prom é tida como uma das favoritas na prova Até porque tem uma baita máquina A 550 Maranela é um carro que participa do campeonato mundial GT Pia GT A gente vai participar ano que vem na Mil Milhas Vai ter uma etapa do Pia GT É um carro que tem o que parece a 600 cavalos 12 cilindros, Ferrari E é o carro Pia GT1 A diferença na estrutura das equipes é nítida O pessoal do Fusca está aí reunido Já a turma da Ferrari está para todo lado O que se olhe no boxe Diferenças a parte As duas equipes querem fazer bonito Dentro da categoria turismo até 2000 Nós vamos agar em terceiro Então o negócio é terminar a prova Se vai ter que ser no geral Se a gente conseguir Eles concordam em primeiro na geral E vai sair daqui bem satisfeito Antes de falarmos mais sobre a corrida Há uma explicação Ela trai todo tipo de carro Também porque é dividida em categorias A 1B, que é a da Ferrari Reune carros com motores turbo Acima de 2000 centímetros cúbicos A 1A tem protótipos Que podem passar dos 2000 centímetros cúbicos Se forem nacionais Caso tenham menos de 2000 Eles fazem parte da 3 A categoria 2 tem carros de turismo turbo Até 2000 centímetros cúbicos E para terminar A 4 é a do Fusca Com veículos de turismo força livre Até 2000 centímetros cúbicos Na largada Todo mundo junto E vamos embora Logo a prova começa a mostrar Seu lado mais interessante Com 42 carros As ultrapassagens são constantes Saber lidar com o tráfego Saber a hora certa de dar o golpe Tudo isso é importante A Ferrari sai na frente Seguida por Maserati e Mitsubishi Cerca de uma hora de prova E começam as trocas de piloto A da Ferrari é ligeira Na hora do Fusca Como não tem um sistema de rádio Há uma certa confusão Vai ser agora Não vai Agora vai Tudo bem Aqui e ali O pessoal está satisfeito Está no 25º no geral Segundo na nossa categoria O carro está em segundo Vai ter que parar ainda Não dá para recuperar Tem uma hora aí de corrida Eu acho que vai Vai dar tudo certo Outros estão com problemas Aqueles que em vez de piloto Tiveram que trocar o homocinete Chaves para que te quero E muita gente chega rebocada Não é mole São coisas de 500 quilômetros Companheiro E já faz tempo Essa é a 25ª edição dos 500 quilômetros A primeira aconteceu em 1957 Durante alguns anos A corrida não foi disputada Por exemplo Quando o Interlagos estava em reforma Ou quando o governo militar Proibiu provas longas como essa Para economizar combustível Desde 1997 A corrida segue anual Firme e forte Aliás Por falar em força Tanto o pessoal da Ferrari Quanto o pessoal do Fusquinha Dizem que resistência é fundamental É resistência Você tem que manter a regularidade A velocidade Já é muito importante Mas é mais importante ainda Chegar no final da prova O Fusca mostra que é mesmo resistente Enquanto mais de 15 carros já pararam Ele segue com uma regularidade impressionante Pouco mais de 2 minutos por volta E a Ferrari 1,40 1,45 Estava lá na frente Só que depois de mais uma parada A Mitsubishi dispara na ponta Está com uma volta de vantagem Tudo indica que vai levar Só que na última curva O motor quebra Melhor para a Ferrari E o Fusca em primeiro A Maserati passa em segundo E a Mitsubishi, mesmo quebrada Fica com a terceira colocação E na categoria 4 Olha só O Fusca do Nilson e do José Fica em terceiro Os carros muito velozes Mas os carros muito velozes Virou até Deu até poucas voltas Que a gente achava que ia dar mais voltas A gente deu 19 voltas Com a Ferrari E nós com 2% do orçamento da Ferrari Levamos o troféu em terceiro lugar Tá bom Foi muito bom Que legal 19 voltas a Ferrari deu no Fusca Não, faz 500 quilômetros Não, não Muito legal Eu gosto muito dessas corridas É Outro mundo Outro mundo É, o pena que não tem público Continua sem público Essas corridas Há muita falta de divulgação Os clubes As federações Ninguém faz nada Para divulgar Isso é o tipo de corrida Que se troca um ingresso Por um kilo de Não, e tem gente Que não sabe o que fazer Domingo em São Paulo Pô, mas São Paulo Acaba indo fazer O de sempre Que é dar uma voltinha Com o cachorro Fazer cocô na calçada Ou vai no shopping Ou vai no cinema Ou vai comer uma pizza Mas era um programa bacana Porque havia carros muito legais Ali, DVD Bem que tava frio Tava muito frio Tava muito frio Mas acho que a reportagem do Edu Mostra exatamente O que é esse tipo de corrida Tô muito legal Tô muito legal Havia 44 carros Combridos E parabéns a todos Que participaram E o pessoal de Mitsubishi Moro na última curva Foi de 500 km O cara anda 499,9 Faltando 100 metros Acabou quebrando o carro E a Ferrari venceu Mas o que vale é Foi a fé Uma prova de velocidade Com resultado surpreendente Diversos modelos de carros Participaram de uma tradicional Corrida de longa duração No Brasil Resistência e velocidade Garantiram boas disputas Na 25ª edição Dos 500 km de Interlagos 42 carros Largaram para 116 voltas Foram mais de 3 horas e meia De prova Como a temperatura estava baixa Só mesmo acelerando muito Para esquentar o clima Protótipos Carros de turismo E modelos esportivos Participaram da competição Nós estamos muito contentes Com a prova desse ano Pois ela conseguiu reunir O que nós temos de melhor Do automobilismo nacional Com carros importados E carros nacionais Competindo entre elas Para fazer um tiradema Para ver quem é melhor Isso para nós Foi muito gratificante O duelo inicial Era entre novatos E veteranos Pela primeira vez Na prova A dupla da Ferrari Lucas Molo E Nelson Silva Jr. Estava animada Para o desafio A expectativa nossa é boa A gente conseguiu fazer A pole na nossa categoria E estamos largando Em terceiro no geral Só que o nosso objetivo Maior na corrida Com certeza É poder chegar em primeiro no geral O treinamento nosso É perfeito A gente se comunica Para o rádio A gente anda mais ou menos Uma hora e 15 Praticamente um tanque E aí a gente decide Se troca o piloto ou não Ou troca pneu ou não Depende do que acontecer Com o clima da corrida Que hoje parece que vai chover Então a gente não sabe O que vai acontecer Ao decorrer da corrida A gente vai mudando a estratégia Também estreando Nos 500 quilômetros Daniel Serra Queria garantir Um bom resultado A gente ainda não sabe O que vai acontecer Para a corrida Esse tempinho Chove, não molha Mas a gente já tem a estratégia Tanto para chuva Quanto para seco Vamos no ritmo que o carro pode A gente espera conseguir chegar no pódio Nada de esportivos Os protótipos saem na frente Dos 500 quilômetros de Interlagos Agilidade é a característica deste modelo Mas para vencer E um bom desempenho na prova É necessário estratégia Eu já venci essa prova Anos atrás Nós fizemos a pole Porque o carro é muito rápido Acredito que se não houver problemas Devemos chegar bem colocados A experiência de Aloysio de Andrade E Ciro Aliperte Colocou os competidores Na pole position Mas o dia não era dos protótipos Logo nos primeiros minutos O carro de Aloysio e Ciro quebrou Deixando a dupla Fora da competição E a disputa ficou entre Ferrari E Mitsubishi Lancer A parada nos boxes Para troca de piloto E abastecimento Tinha que ser perfeita Para garantir o sucesso da equipe Mesmo assim Não deu para Eduardo Ramos E Leandro Almeida Que também quebraram Perdendo o primeiro lugar Na última volta Sorte dos estreantes Lucas e Nelson Emocionados com a vitória Acho que não podia ser melhor A gente trabalhou muito A equipe toda está de parabéns Todo mundo batalhou O final de semana todo No decorrer da prova A gente teve um problema Eu achei até que a gente fosse perder A vitória no geral Para a gente, lógico Ganhar na categoria é bom Mas o nosso objetivo Era ganhar no geral Caraca, muita sorte No final passei o carro Não acredito É, Boninho A coisa só acaba na chegada A bandeirada O segundo lugar Ficou para Mazerati De Francisco Longo E Daniel Serra Infelizmente o outro carro Acabou quebrando Eu preferi ter ganho a posição Passando ele Mas assim tá bom Foi legal Foi um resultado ótimo Mesmo sem terminar A última volta O protótipo Mitsubishi Chegou em terceiro E Eduardo e Leandro Completaram o pódio O automobilismo É uma caixinha de surpresas Além da estratégia O que vale também É contar com a sorte ''Central Laos LT Homeland'' ''Save my soul away'' ''Save my soul away'' ''Save my soul away'' ''Save my soul away'' Nem o tempo ruim atrapalha a festa dos 500 quilômetros de Interlago. Na pista, o protótipo pilotado por Aloysio Andrade e Círio Aliperte larga na bola. A Garoa obriga os pilotos ligar limpadores e acender farol. O lancer da dupla Eduardo Sousa Ramos e Leandro de Almeida tem problemas no câmbio e para quase no fim da prova. Mesmo assim, leva ao terceiro lugar. Chico Longo e Daniel Serra chegam em segundo. Lucas Molo e Nelson Silva Jr. com uma Ferrari 550 vêm sem a prova e fazem muita festa. Agora que você já está informado sobre o mercado automotivo, é hora de ficar por dentro do mundo da velocidade. Outra de nossas paixões no programa. Nossa equipe esteve no autódromo de Interlagos para conferir o que rolou em uma das corridas mais tradicionais do calendário automobilístico nacional. Confira. Para quem gosta de carro, a diferença aqui é a variedade. A prova Evaristo Comolati, realizada no último final de semana de julho no autódromo de Interlagos, trouxe diversas provas, entre elas o Brasileiro de Andúrce, a Corrida de Carros Antigos, o Festival de Regularidades e o Brasileiro de Marques. Mas o verdadeiro chamariz do evento é a tradicional prova dos 500 quilômetros. São 500 quilômetros, deve durar em torno de 3 horas e meia. E ela sempre reuniu o que tem de melhor de todas as categorias. Quem foi até o autódromo, depois de conferir, um belo pega entre uma Ferrari e um Mitsubishi Lancer. Mas a dificuldade é saber, durante 3 horas, se a gente consegue manter um ritmo tão forte quanto uma Ferrari ou um desses pequenos protótipos. Sabe que tem outros carros também bem potentes, mas um carro bem rápido. Outra atração diferenciada são os protótipos, carros de corrida projetados e fabricados pela própria equipe. É uma prova bastante estratégica, tem que se pensar bastante num todo e não só em uma volta fechada, uma volta rápida. Volta rápida é para classificar, agora a corrida é outra história. E para sair do clima tenso da competição, o evento trouxe uma apresentação de carros antigos para matar a saudade. O intuito da Superclassic é resgatar as provas antigas do automobilismo. É uma diversão muito grande. Olá, bandeira verde para o gris de motor. É hora de acelerar e acelerar por muito tempo. Hoje vamos acompanhar os 500 quilômetros de Interlagos, uma prova que exige resistência e atenção. Os protótipos se deram melhor nas tomadas de tempo e largaram na primeira fila, mas acabaram ficando para trás. A disputa ficou entre uma Ferrari, uma Maserati e um Mitsubishi. E o final foi emocionante. O melhor da velocidade aqui no Canal Campeão. Seja bem-vindo à 25ª edição dos 500 quilômetros de Interlagos. Uma das mais tradicionais provas de resistência do automobilismo nacional. Estada pela primeira vez em 1957. Dia de frio. No Atlântico Internacional, José Carlos Patti, Interlagos, São Paulo. Os carros partem para a volta de apresentação, comandando o pelotão de 42 carros. O MCR Chevrolet, Aloysio Andrade Filho e Ciro Aliperte. More Position com um tempo de 1 minuto, 38 segundos, 397 milésimos. Carros de 5 categorias, 1, 1B, 2, 3 e 4, misturados no grid fantástico para essa prova. Cristian Castro e Paulo Erle largando na segunda posição. Lucas Molo e Nelson Silva Júnior do Rio de Janeiro em terceiro. Eduardo Sosa Ramos e Leandro de Almeida com Mitsubishi Turbo. Com carroceria, com chassi do estoque. Largando na quarta posição, Chico Lombo e Daniel Certo. Maserato e Troféu Light na quinta posição do grid. Tom Vilas Boas, Antônio Carvalho e Ítalo Carrareto com esse carro que você vê aí. O VBS Opel largando na sexta posição. Depois dos corpos de Carlos Amorim, Antônio Marcondes, Fernando e Edemar Stedney na oitava posição. José Cazuni, Celso Zocolotti em nono. Marcelo Fernandes e Lisandro Weber. Na décima posição. Aí passando ali o Porsche dos Derane, a Alfa do Claudio Caparelli. Vários protótipos nacionais. E tem até um Fusca. Um Volkswagen, olha lá. O carro ali bem no finzinho do pelotão. Seu protótipo largando na última posição. Corsa em 41º. E o Fusca que conseguiu o antepenote. Lembrando até os velhos Divisão 3 dos anos 70. Épicos Fusca usavam ouro no Zopal e Maverick. Em certas ocasiões a pista molhada, evidentemente, do Autódromo de Interlaco. Os carros vão aí se preparando para a largada. Celso Lara Barberi foi o primeiro vencedor da história da prova em 7 de setembro de 1957. Com 3 horas e 46 minutos e 27 segundos e 2 décimos. A prova antigamente disputada no anel externo. Com exceção da prova de 64. E daí para diante, a partir de 97. Todas as provas até 82 foram no anel externo. E a prova de maior velocidade da história foi vencida pelo Ren Olioso. 205,655 de média. 2 horas e 25 minutos e 57 segundos e 6 décimos. Da edição disputada em 3 de setembro de 1972. Esse grid dos 500 quilômetros é o maior da prova em muito tempo. Está aí, já alargada para a corrida. Bandeira verde autorizada, alargada para os 500 quilômetros de Interlagos. Tem gente já piscando faróis, olha a Ferrari pondo por dentro ali para ultrapassar o protótipo MCR Turbo. De Cristian Castro e Paulo Werle. Porsche GT3, olha aí a quantidade de protótipos. Todos eles, em sua grande maioria. Usando como base a mecânica Volkswagen AP2000. Que é a mais confiável de todas do automobilismo brasileiro. Aí no seu vídeo, o MCR, Chevrolet de Aloysio Andrade e Ciro Liberti. Esse carro disputou as mil milhas em janeiro desse ano. Abre boa vantagem logo na primeira volta. O carro de Castro e Werle vem na segunda posição com a Ferrari de Molo. E Nelson Silva em terceiro. Com o limpador de para-brisas em ação. Temperatura muito baixa em Interlagos. Possibilidade grande de chuva. E aí vão passando todos os carros, você vê. No seu vídeo são 42, aí a Alfa. Gilberto Moli, Claudio Caparelli do Rio de Janeiro. Segundo carro da equipe. Chefeada pelo Murilo, piloto, carro número 22. A Luiz Andrade de Ciro Liberti permanece na ponta. O Erle Castro no MCR Volkswagen Turbo. Vem na segunda posição. E olha, já tem problemas ali o VBS. Perdendo posições do carro número 38. De Tom Villasboas, Lelo Carvalho e Ítalo Carrareto. Esse carro é bem bacana. Foi testado por uma revista especializada em automobilismo. Mostrou muita velocidade e potência. O MCR passe completa na frente das arquibancadas. Lamentavelmente vazias em razão da baixa temperatura. Pouca gente se animou para ver os 500 quilômetros de Interlagos ao vivo nas arquibancadas. Doutor Domo José Carlos Pati, São Paulo. Passando aí o carro 25 do Casuni do Zocolote. O ômega 73 da Fernanda, do Fernando Parra e do Rubem Carrapatoso. Esse é o carro número 7 que passa por aí. E você já vê a disputa. Sendo deixado para trás o MCR Turbo. Vai perdendo posições. Nesse início de prova. Um dos Porsche GT3 participantes da corrida você viu passando ali. E o carro 7 do Fernando e do Endemar e Stedri. Está ali no bolo. Passa o carro do Casuni do Zocolote. Passa o ômega com motor de estoque. Está aí o Fusquinha. Olha que grande barato. O carro número 65 de uma dupla do Mato Grosso do Sul. José Roberto Ribeiro e Nilson Sintra. E eles estão tentando se aproximar do protótipo do Marcelo Santana. Do Thiago Del Rey e do Pedro Queirolo. Outro carro interessante. Esse aí. Montana. Picape Montana. Participando da prova. Número 56. Você viu de Fernando Rebelato. Carlos Prado. Ricardo Dilcer. Outro dos protótipos participantes. Dinei e Tomás Conceca. Número 48. Você vai conhecendo os carros participantes. Dos 500 quilômetros. Voltamos aí com as disputas no Pelotão Intermediário. Onde está o ômega de pai e filha. Fernando e Fernanda Parra. E do piloto Rubem Carrapatoso. Campeão Mundial de Kart. Derrotou o Fernando Alonso. Esse é o carro do Márcio Lima. E do Mário Bonilha. Também o Audi Spyder número 8. De volta no seu vídeo com a Ferrari já na primeira posição. O MCR teve problemas. Os dois, né? O protótipo MCR Chevrolet da Luiz Andrade. Está aí. Parece que acabou a prova para eles. Está aí batendo no cinto. Abandonando a Ferrari de Nelson Silva Júnior e Lucas Molo. Assume oficialmente a liderança. Com o Maserati de Chico Longo e Daniel Serra na segunda posição. E o carro de Eduardo Sousa Ramos e Leandro Almeida em terceiro. Com os protótipos vindo aí na quarta, quinta e sexta posições. Você viu ali o carro 44. De Marcelo Fernandes e Lisandro Weber. Que é um S-Prom transformado. É um Scorpio. Com motor Opel Spice. Da Fórmula 3. E essa linda Ferrari 550 Maranello. Potência debitando. 520 HP. Praticamente 500 cavalos de potência para esse carro número 33. De Nelson Silva Júnior e Lucas Molo. Que estará em 10 de março. Disputando as mil milhas do Brasil. Prova que vai abrir o campeonato mundial FIA GT. Da temporada 2007. De novo o ômega. Está aí. Mais um dos protótipos participantes. Eles são o protótipo número 32. Carro pilotado por Edson e Paulo César. É o Porus Volkswagen. O pessoal é persistente. Vira e mexe. Estão trazendo o seu protótipo para correr. Mas eles estão na última posição. Estão bem atrás ali. Inclusive do Fusca. Daí a Ferrari. Inteira no vídeo. Já vem para passar um ômega. Parece o carro número 52. Que vem por ali na frente. Da Ferrari. Exatamente o carro de Beto e André Posses. O ômega que disputa na categoria 2. O carro preparado pelo Manuel de Jesus Ferreira. O grande Manelão. Fez um ômega para o Beto Posses. Que corre na Porsche GT3 Cup. E para o André Posses participarem da prova. E tome pressão do Mazerati. O Mazerati vem sendo pilotado. Pelo Daniel Serra. E o Nelson Silva Junior está aí guiando. No primeiro turno com a Ferrari. Faróis ligados para a Mazerati. Limpadores de para-brisa. Trabalhando constantemente na Ferrari número 33. São dois dos mais belos exemplares. De carros de corrida existentes no automobilismo nacional. E a gente viu também. O telespectador teve uma noção de que a diversidade. Dos protótipos é muito bacana. Você tem essa quantidade. Olha o Daniel botando de lado. Para passar. Para tentar passar a Ferrari. Conseguindo. Olha o troféu. O Mazerati troféu light assumindo a ponta. Dos 500 quilômetros de Interlagos. Uma manobra sensacional. O Dani atravessando ali. Na saída. Do bico de pato. Vem para a ponta o Mazerati. Olha aí a alcatéia de protótipos. Os carros retardatários começam a ser superados. O Costa número 61 já foi deixado para trás. O carro de Rafael Wiserrad. José Fernando Silva e Eduardo Simirro. E a picape Montana. Está por ali. Elas são duas inscritas. E tem uma delas aí pronta para ser ultrapassada. O líder e vice-líder da competição. Já passa ali. Logo na curva do sol. O Daniel e o Nelson Silva Jr. Já vem fazendo a ultrapassagem. O Mitsubishi. Com o chassi de estoque. Mas com o motor do Lancer turbo comprimido. Vem por ali. A Ferrari toma a ponta de novo. É um duelo empolgante. Nos 500 quilômetros de Interlagos. Entre a Ferrari número 33. Dos cariocas. Nelson Silva Jr. e Lucas Molo. E o carro número 10. De Chico Longo e Daniel Serra. Ferrari fazendo laranjinha. Trabalhando aí. Constantemente. E incessantemente. O limpador de para-brisas do carro italiano. Motor de 5.800 cilindradas. Mais de 500 HP de potência. O Mazerati tem um motor de 3 litros e 200. Então de 450 cavalos. Então está praticamente pau a pau essa briga aí. Mais retardatários ali na frente. Estão deixando para trás mais um dos protótipos Aldi Spyder. Um dos muitos inscritos nessa prova. O protótipo Horus está por ali. Tomando volta também. Os líderes da competição. E também o Fusquinha. Num tremendo contraste com carros da nova e da velha geração. Tomando volta ali. Está ali a BMW. Do Fábio Souto Maior e do Henry Visconde. E briga direta com o protótipo e com o Omega. Você viu ali o carro do Maurício Olho e do Sandro Sanches. É o carro número 41. Eles estão por ali. Na cova do sol de novo o Fusquinha. Lembra ou não lembra? O pessoal da antiga. O carro da divisão 3, né? Impressionante como é igual. O carro 28 você viu aí também. Jair e Carlos Banna. Dupla do Paraná. E aí o Porsche. Sendo pilotado pelo Marcel, pelo Hamilton Visconde. E o Ricardo Maurício. Que é piloto consultor da GT3 Cup Challenge. Piloto da Stock Car. A Ferrari está aí na frente. Olha aí um acidente com um protótipo. Se viu ali um protótipo acidentado. A Ferrari continua na liderança da corrida. Volto a repetir. 42 carros. Um grid excepcional para essa prova. 500 quilômetros de Interlagos disputada na sua 25ª edição. Lembrando sempre que os vencedores do ano passado. O Álvaro Águia, Federico Canepa e o Charles Rich só. O Charles, Charles Rothschild, aliás. E o Federico Canepa estão na prova. Disputando. O Álvaro Águia não está presente. Passava ali o carro do Carlos Fernandes, do Luiz Abad e do Isfamina. Carro número 12. E você vê de novo a Ferrari roncando alto. No autódromo de Interlagos. E o Porsche GT3 Cup. Todo branco. Carro número 21. Equipe Stuttgart Sport Car. Do Denner Pires. E do Douglas Pires. Aí o carro de Fernando Fernanda Parra e Rubem Carrapatoso. Está na direção. Do carro número 73. E o protótipo. MCR Turbo. Sendo ali rebocado por um carro de resgate. Sem problemas o protótipo de Christian Castro e Paulo Erle. E vai perdendo tempo assim em relação aos líderes da competição. Aí o Mitsubishi passando. Carro 72 de Silvio Coelho e César Visconti. O carro 63. Com Sérgio Ribas e Guilherme Ribas. Todo mundo aí passando. Você viu o carro dos vencedores por ali. O 37. Os vencedores do ano passado. Charles Rothschild e Federico Canepa. Com o Aldi Spider número 37. E a Ferrari deixando para trás os protótipos. A Ferrari com o carro importado. Competindo portanto na categoria 1B. Onde estão também o Maserati. E o Porsche de Valtteri Rafael Derani. Participando da corrida. Chegou ali o carro 26. Bastante danificado. O carro de Luciano e Beto Morguesi. Dupla de Londrina. No Paraná. Pegue a Ferrari na liderança. Na edição número 25. Nos 500 quilômetros de Interlagos. E uma das últimas vezes que a Ferrari tentou ganhar essa prova. Olha o ômega ali. Da família Parra e do Carrapatoso com problema. Você vê o VBS sendo recolhido em razão de um acidente. A última vez que a Ferrari tentou ganhar a prova com algum relativo sucesso. Foi em 72. O Herbert Müller trouxe uma Ferrari 512M. Para duelar. Com o carro do Yost. A quem já me referi que venceu a prova naquela ocasião. E também com o posto de Luizinho Pereira Bueno. Super Oba. Grande duelo. Talvez a maior edição de crianças durante o Interlagos em toda a sua história. Contada por protótipos e carros Gran Turismo de altíssimo rendimento. Mas estamos em 2006. E está aí a Ferrari. Brilhando na pista de Interlagos. O Mazerati na segunda posição. O Porsche da equipe dos Derani já levou uma volta. Já foi deixado para trás ali. Por primeiro e segundo colocados. Também a Alfa já leva a volta. Também a BMW. O protótipo 25 do Kazuni e do Zocolote. Mais um ômega ali rentadatário. Carro de Lima e Bonilha. E aí encostando. O carro número 85 com problemas. Carro de Giacomo do Rossi e Sérgio Ventura. Tendo problemas portanto. Ferrari se aproxima para pôr uma volta no... No... Protótipo Scópio Chevrolet de Carlos Eduardo Amorim e Antônio Marcones. Ultrapassa com a ajuda da bandeira azul. Os corpos da categoria 3. Recolhe e deixa gentilmente a Ferrari fazer a ultrapassagem. Distância confortável agora em relação a Mazerati. Que vem na segunda posição. Temos o Mitsubishi. De Eduardo Souza Ramos e Leandro Almeida na terceira colocação. O desenrolar da prova. Claro que os problemas vão acontecendo. Esses equipes tentando solucionar para que os pilotos cheguem pelo menos ao final da corrida. Parada de boxe do carro número 23. De Cássio Pauletti, Carlos e Felipe Crespo. Mexida ali na traseira. O tanque do ômega fica também na parte traseira do carro. O 41 de Maurício, óleo e Sandro Sanches aí. Na frente. Também os 72. Com Silvio Coelho e César Visconti. E olha, pneu de chapado para a Montana 56. De Fernando Rebelato, Carlos Prado, Ricardo Dilser. Não tem macaco hidráulico. Então vai ali no macaco jacaré. E aí um motor que foi para o espaço no carro de Fernando e Edemar Stedley. Problemas no carro número 7. Fim de prova para eles. Exatamente no início da descida do lago, no final da retroposta, explode o motor do Audi Spyder número 7. Eles completaram apenas 29 voltas de prova a essa altura. Cinco carros já haviam abandonado a competição. O MCR de Aluiz Andrade e Cira Lipetti. O Horus de Edson e Paulo César Machado. O carro de Tom Villasboas, Lelo Carvalho e Ítaro Carrareto. O VBS Opel. O protótipo Aldir de Ariodo Castilho e Heinz-Jürgen Halle. E o carro de Fernando e Edemar Stedley. Fidstop da Ferrari. O carro primeiro reabastecido. Está ali o Murilo Piloto. Casaco branco. Ele ali de fone movido, grisalho. Grande piloto e preparador, Murilo Piloto. Troca de pilotos no carro. Número 33. Nelson Silva Junior saindo para a entrada do Lucas Molo. Trabalho feito. A equipe volta à prova com a Ferrari 550 Maranello. A equipe Maserati e competições também. Fazendo o reabastecimento do carro para Chico Longo e Daniel Serra. E com isso que assume a liderança ao Mitsubishi de Leandro Almeida. E Eduardo Souza Ramos. No carro número 4. Passando ali mais um protótipo que a gente ainda não tinha visto. O carro número 75. Com Leandro Romera e Henrique Assunção. Mais um dos Audi Spiders. E a Maserati voltou à frente da Ferrari após o pit stop. O que será que aconteceu? Olha só. A saída de pista. E o acidente do carro número 8. Batida. Com o carro de Mário Bonilli e Márcio Lima. Acidentado ali. Na entrada do S. Lucena. Está aí o Mitsubishi. Delíssimo carro montado pela equipe Old Boys do Eduardo Souza Ramos. Enquanto o Audi tenta voltar à pista para colocar um novo aeroporto. E talvez uma nova acessão traseira. Na carenagem. O Mitsubishi bem na ponta. Está aí o Maserati de Chico Longo e Daniel Serra. De novo o carro de Edu Souza Ramos e Leandro Almeida. A posição do piloto quase igual à do Stokka. E aí você vê que ralando a lataria no pneu traseiro e no dianteiro. O carro número 8 tenta continuando. Ir para o boxe. Mais uma vez os carros passando. Você viu ali o número 2. Que é um Audi modificado. O carro do Vicente Galapácio e do Almir Donato. Que é o construtor desses carros na verdade. Aldi é a sigla para Almir Donato. Equipamentos esportivos para quem não sabe. Mitsubishi vem para a boxe. Vem para o pit. O Mitsubishi. Com o chassi de Stokkaar número 4. De Leandro Almeida e Eduardo Souza Ramos. Os protótipos vão passando por ali. Está aí o carro 78. Do Fulvio Marotti. Carro reabastecido. 78 é Fulvio Marotti e Fábio Pérez. Os trabalhos das equipes agora nessa hora. Atingido mais ou menos 1 hora e 20, 1 hora e 40 de corrida. Normais as paradas para reabastecimento. E troca de pilotos. O carro vai tendo o seu tanque completado. Equipa Old Boys fazendo um bom trabalho. De novo a Ferrari. Passando aí no seu vídeo. Está um tremendo contraste. Você tem Ferrari, tem Ômega, tem Protótipo, tem Cusquinha. Mazerati, Mitsubishi. É um grande barato. Você vê uma corrida de longa duração no Brasil. 42 carros. Nessa edição de número 25 dos 500 quilômetros de Interlagos. Prova que faz parte da história do automobilismo brasileiro. De novo a Ferrari passando aí pela descida do lago. Voltou na segunda parte da curva. Vem para a semirreta que leva para a curva do Laranjinha. E tudo isso aí é muito rápido. Mitsubishi está de volta à prova. Após o seu reabastecimento, a Ferrari retoma o comando da corrida. Agora com o Lucas Mola ao volante do carro número 33. Olha o Porsche. Virado, atravessado. No S. Carro 21. John Milton, Marcelo Visconde e Ricardo Maurício. Quase que provocando um acidente de grandes proporções. A chuva começa a cair em Interlagos. E aí começa a dúvida, né? Que pneu usar? Nessa altura da corrida, a Montana mais uma vez numa parada. Está aí o Mazerati passando de novo por um protótipo. Esse carro está bem competitivo. É a Mazerati do Chico Longo e do Daniel Serra que também está contribuindo. Guiando muito forte esse carro. O Daniel que está experimentando pela primeira vez na vida um carro de turismo, né? Ele está guiando na Stock Light nessa temporada. E tem aí se adaptado perfeitamente esse carro. O Porsche número 21 chega em fim. Ao Pitch. Carro da equipe Stuttgart Sport Car. Aí de novo o Mitsubishi de Eduardo Souza Ramos e Leandro Almeida. Esse carro realmente ficou muito bonito. E volto a repetir. Uma carenagem do Mitsubishi Lancer no chassi do Stock e o motor turbo. É um conjunto muito mais leve que o Stock V8. Um carro muito rápido. Soltando uma pequena fumaça ali na parte traseira. Vamos ver se vai comprometer o desempenho do carro até o final da competição. De novo o ômega de Fernando, Fernanda Parra e Rubem Carrapatoso passando. Está aí a Ferrari. Completando mais uma volta. Mas vem em ritmo lento. É impressão minha. Não vem em ritmo lento, não. Vem sim. Vem para o boxe a Ferrari. Vem para o boxe. Vem para uma parada. A segunda do carro número 33. Vai ver se vai haver troca de pilotos. Vai haver a troca de pilotos. Nelson Silva Junior volta para mais um turno de pilotagem na Ferrari. O Mitsubishi agora retoma a dianteira. Deve retomar a dianteira com a parada do carro italiano. Ele ainda não apareceu por ali. Tudo ok com a Ferrari. E o carro está de volta à prova. Você viu ali a BMW já parada no boxe. Problemas naturais das corridas de longa duração. Está aí o Mitsubishi de novo. E o tráfego intenso agora. Tem fusca, tem protótipo, tem Porsche. Todo cuidado é pouco com essa turma. Com a pista traiçoeira, escorregadia. Tudo pode acontecer nesse final de prova. Passando ali exatamente o carro do Beto e do André Posses. O ômega número 52. A pista está muito escorregadia. Bandeiras indicam o piso traiçoeiro. A bandeira listrada em vermelho e amarelo. Rimpadores ligados na Ferrari número 33 de novo. Lembrando que essa prova, olha só. Pequena saída de frente do carro. Essa prova teve cinco categorias subdivididas. A categoria 1A, a categoria 1B, a 2, a 3 e a 4. A 3 é especificamente para os protótipos de baixa cilindrada. A 4 para os carros de turismo até 2 litros. A 2 para carros de turismo acima de 2 litros. A 1B para carros importados. E a 1A para os carros protótipos acima de 2 litros ou 2 litros turbo. E vão acontecendo os problemas. E a pista continua muito molhada, muito traiçoeira. O ritmo vai diminuindo. A Ferrari tem dificuldades. O Mitsubishi reassume a liderança. O Eduardo Souza Ramos e Leandro Almeida tem problemas na Ferrari. Vem muito lento o carro italiano. Da equipe do Murilo Piloto. Muito lento. Nesse momento da corrida. Ficou difícil a pilotagem para a Ferrari nº 33 nessa altura da competição. Evidente a dificuldade, você vê. O carro não tem equilíbrio. Nesse momento da corrida com a pista úmida. Mais uma vez os protótipos passando aí. O carro 27. Que você vê. É o carro de Roberto Martinez e Paulo Cato. O Martinez foi o vice-campeão. Dos 500 km do Interlagos junto com o Almir Donato no ano passado. Prova amplamente dominada pelos protótipos. Na ocasião. Lembrando que os vencedores foram o Álvaro Águia. O Federico Canepa e o Charles Rothschild. De novo o carro de Jair e Carlos Banna, número 28. Que usa uma entrada de Aromair Box semelhante ao de um Fórmula 3. E é um carro bem bacana. É um Audi Spyder com uma carroceria completamente mexida. 500 km do Interlagos pra você aqui no Sport TV. Você vai acompanhando com a gente os melhores momentos. De uma das mais tradicionais provas de longa duração do automobilismo nacional. Já teve 24 edições anteriores. E esta é a 25ª. Bodas de Prata. Em provas. Se bem que a corrida pela primeira vez foi disputada. Torna a repetir. Em 1957. Com vitória do Celso Lara Barberes. Que também ganhou em 59. E em 61. O Fritz Dorei ganhou em 58. Correndo com uma Ferrari de motor Corvette. Mecânica Continental. Rogério Peruso e Emílio Zambello ganharam a prova. Junto com o Celso Lara Barberes em 61. Roberto Galuti ganhou em 62 e 63. Fernando Toco. E Ciro Caires ganhou em 64. Jaime Silva. Em 65. Luiz Pereira Bueno venceu 3 vezes a prova. Em 66, 70 e 71. Em 71 em dupla com o Leandro Arte. O Totó Porto. Olha aí o carro de resgate que você viu onde estava. Para tentar salvar o protótipo. Cena impressionante dos 500 quilômetros. O Totó Porto ganhou em 67 com Fórmula V. A corrida foi disputada com o carro de Fórmula V. Em 67 ganhou com o lendário Aranay. Vir de Nilson Clemente Gari em 73. Tite Catapani em 74. Luiz Pereira e Nabil Condair em 82. Depois Antônio Rema e André Lara Rezende em 97. Nem fosse que Antônio Xambel em 99. Em 2000 Ruita é Pacheco e Flávio Andrade. Em 2001 também. Em 2002 Boni, Denner Pires e Max Wilson. Em 2003 Alcides Diniz, Paulo e Pedro Gomes. Em 2004 Ruto e Xande Negrão. E a gente já disse também que em 72 a prova mais rápida da história foi ganha pelo alemão Reino Biosco. Com o Porsche 908 barra 3. Complicada a vida para todo mundo. A pista muito úmida. Os carros dançam, escorregam para tudo quanto é lado. No traçado do Autódromo Internacional José Carlos Patti. A média horária vai diminuindo. Agora chove. Você percebe pela imagem que está chovendo. Nessa altura da corrida. Será que os pilotos vão para a boxe para trocar para pneu de chuva? Vamos ver aí. Ao que eu tenha visto, ninguém nesse momento da corrida está com pneu biscoito. Está todo mundo com pneu liso. E tentando se manter na pista. Porque qualquer saída. Qualquer escorregão pode ser fatal. Numa altura da prova em que tudo está podendo acontecer. A picape Montana vai sendo ultrapassada pelo Mitsubishi Lider. E aí problemas com que, olha só, a razão da derrapagem é a chuva, né? Carro 23 ali de Carlos Felipe Crespo e Cássio Pauletti Júnior. Está passando o Mitsubishi mais uma vez em frente à reta dos boxes. Bandeiras azuis constantemente agitadas pelos fiscais de prova. Preda para o S do Senna, para o líder da prova. Que vem num ritmo muito mais alto agora. A média baixando. Os tempos de volta subindo. Em razão da pista muito úmida agora. E não consegue se aproximar desses dois pilotos que estão à frente dele. Carro que vai à frente é o carro 13 de Alexandre Zaninotto e Christian Casal Del Rey. Olha a saída de frente do Mitsubishi. Foi lá na área de escape. É, que beleza, né? Está feia a coisa. Nesse momento é Interlac para todo mundo. Olha como está complicado aí manter o carro na pista. Você viu que o Porsche estava ali parado? Será que vem todo mundo para receber pneu de chuva? Vamos ver. Trânsito confuso agora. Olha aí. Está parecendo as principais avenidas do país na hora do rush. Vem o Mitsubishi para o boxe. Os carros com para-brisa. O limpador se faz presente. Carro 9 de Porto Martinez e Jair Gil. Passando por ali, o carro vem para receber pneus de chuva. O Mitsubishi é reabastecido. Coloca um pouquinho mais de combustível. O carro é levantado no macaco hidráulico. Roda de curvo único. Especial de competição. Os carros vão passando pela reta. O protótipo de Carlos e Jair Banna. Está aí em primeiro plano inteiro no seu vídeo. Olha o airbox típico da Fórmula 3 Sul-Americana. Carro com soluções bastante interessantes. O Porsche passa por ali. Os carros já andando pelo menos mais firmes nesse momento da prova com pneus trocados. E agora chegou a hora da verdade. É o momento da decisão da corrida. O Mitsubishi continua na primeira posição. A Ferrari e o Maserati. Perigão entre si para ver quem vai ficar com a segunda colocação. Nesse momento da corrida. O Porsche já liga os faróis ali. E vem descendo reta abaixo. O carro de Leandro Almeida e Eduardo Sousa Rambos. Esse lindíssimo silhuete, né? Que a gente pode chamar. O carro Mitsubishi Lancer Turbo. O carro seria, no modelo da marca japonesa, o chassi do Stock Car e o motor Lancer Turbo comprimido. O carro que tem tido até aqui um desempenho excepcional na 25ª edição dos 500 km de Interlados. A tarde vai caindo. No autódromo José Carlos Patti. O carro número 4. Segue Celery na liderança. Caminhando para a vitória. Nessa prova. O carro de Zaninotto e Christian Del Rey. Vem passando por ali. Também o carro 17 do Santana, do Queirolo e do Thiago Del Rey. O carro de Beto e André Posses. Alguns detritos ali na pista, você viu? Mais protótipo para ser ultrapassado pelo líder da competição. Protótipo soltando alguma fumaça. O carro de Sérgio e Guilherme Ribas. Número 63 ali sendo ultrapassado. O Costa 61 também é deixado para trás. O carro de Simir Ruiz errado. O de José Fernando Silva Júnior. Parada do carro 21 da equipe Stuttgart. Recebendo combustível. Nesse momento da prova. Porsche GT3 Skup. Esse bicho que por enquanto fez apenas dois pitstops nessa competição. E a gente notou também que a segunda parada foi bem... Olha o controle do carro! Que maravilha, hein? Quase que o carro foi lá fora. Mas um controle belíssimo ali. Tirando de uma situação de acidente. Grande derrapada controlada. No Mitsubishi número 4. Vem dando um show nessa altura da corrida. Passando ao largo ali de um detrito. Provavelmente borracho de um pneu de chapado. Estamos nos aproximando do fim da prova. Da edição de número 25 dos 500 quilômetros de Interlagos. Que você acompanha com a gente aqui no Sport TV. Você viu a prova do ano passado. E acompanha conosco a edição deste ano. Mais dois Aldis aí na frente. No Mitsubishi Lancer Turbo. Completa mais uma volta o carro número 4. De Eduardo Sousa Ramos e Leandro Almeida. E de volta no seu vídeo a Ferrari. De Lucas Molo e Nelson Silva Júnior. Agora eles enfrentam problemas com a direção hidráulica do carro. Está mais difícil ainda de guiar. Do que estava. Quando a pista estava úmida. O piloto do ômega 52 ali sinalizando para a Ferrari passar. Gentilmente atendendo. Aos acenos dos bandeirinhas. Parecia o Beto Postes ali no carro número 52. Em carro de turismo fica até meio difícil identificar o piloto pelo capacete. A menos que você saiba. Quem está guiando evidentemente. Uma prova de longa duração. Isso já é uma tarefa um tanto quanto complicada. Olha aí. O carro de Jair e Carlos Banna. Lento ali no trecho do miolo. Passando ali o carro de Beto. E Luciano Borghese. O ômega. Número 73 ainda na prova. Com Fernanda, Fernando Parra e Rubem Carrapatoso. Tentando chegar ao final. Pista bastante traiçoeira. Nesta edição a vigésima quinta. Dos 500 quilômetros do Interlagos que você acompanha com a gente aqui no Sport TV. E na subida do retão. Eduardo Sousa Ramos e Leandro Almeida. Carro número 4. E inteiro do seu vídeo. Despaixa o protótipo número 85. Do Jocondo Rossi. Também para passar o carro do Carlos e do Jair Banna. Que é esse que você viu aí. Número 28. Na freada. Vem por fora. E é agora superado. Pelo líder da competição. O líder passando aí pela descida do lago. Vem mantendo a situação absolutamente sob controle. De novo aquela derrapada básica. Carro saindo bastante de traseira nesse trecho do circuito. Laranjinha. Curva feita em alta velocidade. E aí uma redução. Para o oeste depois. Pinheirinho e Vico de Pato. Depois o mergulho. Pelo outro completo à volta. Os 4.309 metros do Autódromo Internacional José Carlos Pátio em Interlagos, São Paulo. Uma das mais tradicionais pistas do automobilismo mundial sul-americano. E a mais tradicional do Brasil. Inaugurada em 1940. E só nos anos 50 que as provas realmente começaram a proliferar em Interlagos. com a ajuda de muitos promotores, de gente apaixonada pela velocidade, pelo automobilismo. E os quilômetros e quilômetros são uma prova dessa dedicação, dessa paixão pelo esporte. Olha, o Mitsubishi sendo deixado para trás pelo protótipo que ele havia acabado de ultrapassar. Na volta anterior, o carro de Jair e Carlos Banna ultrapassando o líder da prova. Momento preocupante aí, ou, devo crer, a tirada de pé para manter o carro tranquilo na primeira posição. A princípio, tudo bem. O Mitsubishi continua na prova, vai escurecendo. Os faróis começam a ser muito úteis nesse final de corrida. Você viu aí o brilho dos faróis da Montana, que vem à frente do líder. Leandro de Almeida ao volante do carro número 4 nesse momento. Ele vem fazendo a semi-reta que liga a descida do lago à curva do Laranjinha. Saiu o Leandro andando forte com o Mitsubishi número 4, trazendo o carro com tranquilidade. Caminhando para a vitória nos 500 quilômetros de Interlagos, edição 2006. Violo da pista para o líder da corrida. Aí a freada, você viu, pelas luzes que se acendem. Frenagem do carro número 4. Deixou de novo para trás o Jair e o Carlos Banna. Olha, o Ferrari começa a se aproximar perigosamente do líder. O Ferrari começa a se aproximar perigosa ao líder. Você viu ali na última imagem. Estava bastante próxima. Vai se aproximando a Ferrari. A corrida começa a ficar dramática. O Mitsubishi passa em primeira, a Ferrari vem. O final promete ser dramático dos 500 quilômetros de Interlagos. Era só o que faltava. O Mitsubishi com uma tática inteligente. Uma parada a menos. Liderando a prova, podendo perdê-la no final. Vou passando os outros carros. Busca a Alfa. Sai a Ferrari. Com o Porsche. O que será que aconteceu aí? Ai! Olha a batida. Acidente entre o carro 9. Dipólito Martínez e Jair Gil. E o carro 73 de Fernanda Fernando Parra e Rubem Carrapatoso. E olha só. O Mitsubishi está parando. Está parando o Mitsubishi. Leandro Almeida e Eduardo Sousa Ramos. Vão parando. E vão perdendo. A vitória nos 500 quilômetros. Que pecado. Para a dupla do carro número 4 da equipe O Boss. Que fez um trabalho fantástico na pista. Com uma parada a menos que a Ferrari vinha liderando a prova. E agora uma falha mecânica. Coloca por água abaixo o sonho da vitória. Na 25ª edição dos 500 quilômetros. Nos aproximamos do final da prova. A Ferrari vem para a vitória. Com a quebra do Mitsubishi ela vem com a primeira posição nas mãos. A Alfa vem passando ali. Pelo mergulho. Vai vencendo na categoria 4. E a Ferrari vem para vencer na classificação geral. Vão ser completadas 117 voltas. É o encerramento da corrida. Que pecado para a dupla do Mitsubishi. A Ferrari passa exatamente agora pelo carro parado. Faróis acesos para Nelson Silva Jr. e Lucas Molo do Rio de Janeiro. Da equipe do Murilo piloto. É só trazer agora no capricho para a vitória. Já nem aceleram muito. Aí vem. E a quadriculada da vitória para Nelson Silva Jr. e Lucas Molo. Os vencedores dos 500 quilômetros de Interlagos. Conquistas também se fazem. Com muita sorte. Uma dose de competência é claro. Mas também com grande sorte. Da dupla do Rio vencedora da prova. Com Chico Longo e Daniel Serra em segundo. Eduardo Souza Ramos e Leandro de Almeida. Ainda terminando em terceiro. Pelo número de voltas completadas. Alexandre Zaninotto e Christian Casalderay. Na quarta posição. Henrique Assunção e Leandro Romero em quinto. Walter Rafael Derani e Arthur Bragantini. Na sexta posição. Na 25ª edição dos 500 quilômetros de Interlagos. Aí a Ferrari vencedora. Voltando para os boxes. Depois da conquista. 3 horas 35 minutos. Os 13 segundos. 466. E o replay da chegada. Da vitória da Ferrari. Da equipe de Murilo Piloto do Rio de Janeiro. E que final de corrida, hein? A quebra do Mitsubishi na última volta. Estão chegando os demais carros. E a edição número 25 dos 500 quilômetros de Interlagos vai chegando ao seu final. Mais uma imagem ali. Exatamente do carro do Fernando. Da Fernanda Parra e do Rubem Carrapattoso. Com a roda traseira esquerda. Direita aliás. Quebrada. Se a Ferrari chega na volta da consagração. Para a comemoração da equipe de Murilo Piloto. Competente equipe. Desse grande ex-piloto e preparador de carros do Rio de Janeiro. Parabéns a Nelson Silva Júnior e Lucas Molo. Os grandes vencedores dos 500 quilômetros de Interlagos. Inscrevendo o seu nome na história. De uma das mais tradicionais provas de longa duração do automobilismo nacional. Aí chegando no parque fechado. Ali o Claudio Caparelli. Querendo comemorar com a equipe. Ele que também é integrante. Da escuderia. Ele corre com a Alfa Romeo da categoria 4. Seguranças tentando ali fazer o seu trabalho. E para a festa da vitória. Está aí o abraço. De Lucas Molo e Nelson Silva Júnior. A festa do pódio. E a comemoração pela vitória. Eles vão receber a taça de campeões. Ali o Murilo Piloto. Nelson Silva Júnior e Lucas Molo. Erguem o troféu da vitória. Na 25ª edição dos 500 quilômetros de Interlagos. E a frustração visível ali nos rostos. Do Eduardo Sousa Ramos e do Leandro de Almeida. Que terminaram a prova na 3ª posição. E a festa dos 5 primeiros colocados na classificação geral. Daqui a pouco o banho é de champanhe. É a melhor recompensa que os pilotos podem ter. Depois do dever cumprido. Da corrida terminada. Está aí. Trazida a champanhe. Vamos para a festa. Dos vencedores. E com essa imagem nós vamos nos despedindo. Agradecendo a sua audiência. A sua atenção. Valeu demais aí. E a 25ª edição dos 500 quilômetros de Interlagos chegando ao fim. Um grande abraço. E até a próxima. Sport TV. O canal campeão. Acelerando na pista. Hoje não tem pra ninguém. O asfalto é cinza. A direção vai além. Sou a força do peito. Que te leva à frente. O toque pit do meu carro. Sempre estou a prender. Com a chegada em pista. Eu penso fundo na ré. O gênero vai a mil. Hoje eu faço um estresse. E se está me atrena. Rina vira a fuga.